E aí, manos, a Filipa que é uma cadeira, se você tem dono de uma loja, você trabalha com marcas de cadeiras gamers tops, entra em contato aí. Filipinha, arroba Filipeta. Mas, mas, aproveite, que é por tempo limitado. Enfim, bom pessoal, é isso aí, ó, ah mano, a câmera tá errada, eu tava filmando o meu peru. Ó pessoal, é o seguinte, é, vai lá no Twitter de alguma loja que revenda essas cadeiras miradas. Pati, o título desse vídeo, Pati, o título desse vídeo vai ser Jogando com o meu peru. Perucam? Perucam. Só fechou. Vai lá no Twitter, marca Filipa e alguma loja que dá, que tem cadeiras legais aí. Porque a Filipa tá precisando de uma cadeira lá, é sério. Mas, mas marquem muito assim. Mano, marquem a rodo. Muito obrigada. Eu agradeço desde já, viu galerinha? Galerinha? Não, não vai mais não, pessoal. Chamou de galerinha, não vai mais não. Perdeu a cadeira. Então, retira, corta isso aí. Então, beleza, então cortei aqui já. Ó, opa, ó, cortei. Mas, vai ser sério, pessoal. Vai lá e marca o Filipa, vai abendo uma aba. Arroba, arroba, filipa, trugamer. Tá avançado. É, cavalo? Yep. Achei, né, tá aquecendo a mira após as férias. Você deve proteger as suas bombas de serem ativadas pelos inimigos. Fechou esse aqui, né? Eu tenho ódio de maluco que fica dando coronhada na porta da parede. Eu também não gosto. Nossa, tô com raiva. Filha da puta. Cara, tão vindo pelo W. Nossa, já deu. Nossa, namorada, eu vou. Eu vou ajudar ele. Vai mais rápido. Joga o C4 aí hoje. Vai tomar no seu cu. Você fica duas horas aqui que eu jogo uma C4. Vai se fuder. Vai ter o trabalho braçal aí. Vai ajudar o cara, ele ainda te xingou. Ah, fodeu. Interroguei, interroguei. Interroguei, vou morrer. Boa. Vai morrer não, pô. Ah. Tive, tem um subindo aqui, ó. Tem um subindo no rapel. Peraí, peraí. Volta e desce. Ah, vão te ruxar aí. Sai, sai, ô menino. Ô menino. Sai, ô menino. Bom, fiz o que deu, time. Interroguei, matei. Tô com 18 de vida, tô recuando e vou ficar chorando na base. Muito bom, muito bom. Quase matei o patife. Nossa, o Felipe, eu ia pessoalmente iniciar a mutação pra clicar. Sai de perto do 1400 aí, que ele tá travado e tá apertando o chute contra o lado. Aí quando volta a conexão dele, ele atira alguém, ó. Olá, atirou em mim. Volta pra sair, volta pra sair, volta pra sair, volta pra sair. Tá meio ficadinho lá. Ele tá lagado, ele deve tá apertando todos os botões. Lá tá quase tirando todo mundo. Que cara aí, tá muito lagado, filho. Eu acho que não era ele, não. É ele sim. Então por que três tão lutando? Tá, ó. Aí, Bench, foi mal... Ele foi indicado, ele caiu. Ele caiu, o ping é muito alto, o jogo. Aí, Bench, foi... Eu não sei onde eles estão, eles não vêm? Eles estão vindo do W. Eles vão vir mó careful, só os dois. Acho que eles vão vir por dentro do prédio, né? Provavelmente. E aí, tem mais um aqui no corredor. Coloquei bola nele. O Pozo deve tá por aí também. Ah, olha que chato. Foi só pra fuder com o meu pentakill. Ah, nem vi, mano. Tô brincando, eu tava morrendo. Eu sei, calma. Ó, ó. Ligou o hack. Nossa, que cuzão, velho. Deixou o hack vazar. Ah, mas é que eu voltei de viagem agora, eu tô com a mira zoada. Não posso fazer feio, né? Eles vão falar, ah, tá jogando igual pra ti. Ah, não vou nem falar nada. Apertei o tab aqui e vou ficar quieto. Ih, ó o Baker. Pegou o slide por dois segundos. Só pra mostrar que é gold. Só pra mostrar que tem antes que em dia 500 mil headshots. Oi, tô gravando. Que bom, Felipe. A gente fica feliz aí por você, entendeu? Todo youtuber deveria fazer isso aí mesmo, gravar. Pode ser, então. Mas não precisa avisar, né? Tá bom, pode. Eu tô avisando minha mãe. Ah, tá. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. I'm so mad. Ô, Drizzi, eu tô sem ar-condicionado, você acredita? Como viver? Ah, eu também tô, Pati. Ah, mas o Curitiba é um ar-condicionado, né? Não, quase 20. Porra, abre a janela aí que você vai pra menos 3, seu filho da puta. Agora vem pra essa cidade aí, que... Poluída e quente. Tem castle. Nossa, onde o cara tá pondo castle? Ih, olha os caras, olha os caras. Ah, tão trolando. Eeeeee... Tão trolando. Tá trolando, NIVA! Tô falando, NIVA! Eu também acho que eles são mongolão mesmo, Felipinha. Eu devia até ter ido de fuzi dessa vez. Vamos arotar, vamos arotar. Eu tô de fuzi, por favor. Mata o Felipe, deixa eu colocar fuzi. Vai, Felipa, vai, Felipa. Faz o meme, faz o meme, Felipa. Mostra pro Diniz como é que se faz. Felipa, vai, Felipa. Só que eu vou até contigo. Eu acho que tem um cara marotando lá naquele spotzinho mais manjado que os meus. Mais manjado do que a minha rola. Deu manja rola. Deu, pessoal. Ó, tem um cara marotando lá. Opa, deitei ele. Ah, mas aqui não tem alça. Errei! Não, mas pena já não. Acertei, garoto! Bang! Ah, não deu pra matar, não. Bang, bang, eu me tiro essa coisa. Vem. Vem aqui, ô, Felipa. Mano, os cara não cansa de morrer, sério? Eu vou te varar, vem cá. Aonde? Aqui, ó. Demetir, descepe o verbo. Mas são todos distraídos aqui com a janela. Nada? Nada. Agora põe naquela, então. A do lado? Não, não, que você ia por antes. Aham. Não, não, que você ia por antes. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bo, 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 bo. Pois. Onde está? De vezão. De vezão, né? De vezão. Caramba, ô, não estou fazendo nada. Matei e caí morrendo. Pau no cu de quem está sofrendo. Está lendo. Vou seguir comentário aí. Pau no cu de quem está me comendo. Olha o carinha, ele caindo que nem o cocô. Vem. Dei meu tiro certo em você. Eu estou 0, 0, 0. Caramba, Patife. Vamos parar um pouco de matar. Deixar os amiguinhos matar um pouco? 7, 0. Não, você não viu a partir dele que você não estava, filha. Estava só o Driz aqui. No primeiro round, ele meteu 9, 0. Caramba. É, 0. É, 0, não sei. Como é isso? Estou aqui, 0, 0, 0. Olha lá. Ainda estou com 420 pontos, não sei como. Mande suas cartas para 0,800. É, Felipe. Eu falei para você para não andar com esses maus elementos aí, né? Que é isso que acontece. Verdade. Mas vocês foram embora? A gente purifica. Vocês me abandonaram. A gente cuida. A gente purifica, a gente cuida de você. Você fica amassando 12, 15. Aí, puta de nada. Tem volta toda suja de novo. A gente tem que limpar tudo de novo. A gente tem que ficar passando antivírus aqui. Mas vocês foram para a praia, me largaram. Mas daí fica sem jogar. Vai jogar, sei lá. Vai jogar Tibia. Vai para a praia também. Qualquer coisa. Mas para, né, Felipe? Pô. Não é difícil. A gente entende que a culpa não é sua, Felipinha. A gente entende. Fica tranquila. Mas, né, não dá. Aí fica difícil. Fica fena e te direi quem é. Como dizia o Tilerico. Menino, menino, menino. Ah, menino, menino, menino. Será que vai? Eu acho que vai ter fio, sei lá. Ah, tá muito sol, hein, mano. Caralho. Eu acho que eu vou tomar um bocaço aqui. Daqueles beautiful. Ah, os caras estão, estão. Ah, meu. Ah. Que bunda, moleque chorão, vergonha de montão. Só porque o Batif está 7 a 0, ó. Olha isso. Deu vergonha. Estão perto da Felipa aí. Estão perto da Felipa. Eles spawnaram aí perto de você. Ah, não. Já morreu, já. Mas é ali no fundo mesmo. É que o Black... O Black Mirror? Olha, só tem um só. Tristeza. Vamos aí, Felipinha. Não existe. Não, vamos lá fora buscar ele. Vem. Eu estou aqui fora andando, mas não acho menino não. Ele está lá na construção. Está ali, ó. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou... Vai voar, vai voar, vai voar. Cadê o soltário? Ah, eu ganhei uma assistência. Pelo menos eu fiquei de 0, ó. 0, 1, 0. Ah, o cara ficou lá dentro ainda. Gente lá, movimentando. Ele matou nesse tiro, sério? Pô, olha aí. É que eu joguei essa quadra nele na hora. Deu ruim. Bom, é o famoso chorou, parou, né, pessoal? Mas você que não chorou e não parou, deixa o seu like aí. Uhul. O Pati fez 7 barra 0 jogando com o Peru. Pô, é verdade. Peru Cam. Tinha esquecido. Pode esquecer não. O Brasil Cam.